O combate à corrupção é uma das marcas do nosso mandato. Desde 2007, a gente vem lutando para aprovar o projeto de lei que regulamenta o lobby em nosso país. As relações entre o setor privado e o poder público. Isso precisa de transparência. Em 2013, aprovamos a lei anticorrupção, a lei que pune as empresas corruptoras. E agora, mais recentemente, em 2021, aprovamos a nova lei de improbidade. A lei que pune os funcionários públicos que causam dano ao patrimônio público ou que enriquecem ilicitamente, mas ao mesmo tempo dá garantia àqueles que querem trabalhar de forma correta de exercer as suas funções.